E agora uma notícia do Diário de Canoas. Os gaúchos votam hoje nas prioridades para 2013. Canoas e Nova Santa Rita podem receber juntas mais de 2 milhões de reais em recursos. Essa e outras notícias do dia você encontra na edição impressa do Diário de Canoas dessa quarta-feira ou no site do jornal que é o diariodecanoas.com.br. Acessa lá diariodecanoas.com.br. Bem, agora para falar sobre a síndrome do pânico, eu recebo aqui no estúdio o psicólogo-terapeuta cognitivo Benomir Silberfar. Tudo bem, Benomir? Bom dia, Cláudia. Tudo bem? É um prazer te receber novamente aqui no estúdio. O que é a famosa síndrome do pânico? Muito bem. A síndrome do pânico é um dos transtornos de ansiedade. Eu acho que é importante diferenciar o que é ataque de pânico e síndrome de pânico. São duas coisas diferentes. O ataque do pânico, na realidade, é uma crise de ansiedade isolada. Não necessariamente quem tem ataque de pânico tem uma síndrome de pânico. Não tem um transtorno. Isso é isolado, pode ser ocasionado por um momento de autoestresse. O transtorno do pânico, na realidade, é o medo de ter o próximo ataque iminente. Então, você está com medo intenso de já ter o próximo ataque recorrente. Então, fica fixado nisso. Isto é a síndrome do pânico. Então, quem tem um ataque, quem teve um ataque de pânico, algum medo, alguma crise de ansiedade... Uma situação aversiva, por exemplo. Tem que ficar... Atento. Atento, porque isso pode desencadear outros ataques. Pode. Ele vai consultar um médico. O médico vai, por exemplo, identificar que foi em função de um momento aversivo. Vai, provavelmente, tomar um ansiolítico por algum momento. Mas o transtorno do pânico é um pouco mais grave, porque ele é recorrente. Você pode ter alguns ataques durante a semana, seguidos. Porque você começa a fazer uma avaliação catastrófica dos seus sinais internos e isso agrava. Para você entender, na realidade, o que é o pânico, tem que entender qual é o conceito de ansiedade. Ansiedade é uma característica biológica de todos os seres humanos e que antecede situações de perigo, real ou imaginário, e que confere ao corpo todos esses sinais do pânico, por exemplo, sudorese nas mãos, taquicardia... Tremor. Tremor, tonturas. O que acontece? Quem tem o pânico, o modelo cognitivo explica que você está avaliando catastroficamente os seus próprios sinais. Tanto que as pessoas estão em pânico, você vai conversar com elas, elas não vão nem te ouvir, porque elas estão prestando atenção no coração, disparando na respiração muito rápida, e o pânico chega em um determinado momento em que você seja em um estágio que as pessoas acham que vão infartar, que vão enlouquecer. Hoje, grande parte das pessoas que chegam ao cardiologia, por exemplo, no instituto, não tem problemas de coração. Pânico. Os sintomas são muito parecidos. Então, a ansiedade, na realidade, cumpre para cada um de nós uma função adaptativa. Elas vêm nos avisar, como uma forma emocional do medo, de que existem perigos. Só que quem tem pânico está desregulado para isso. Então, ele dá uma dimensão muito grande. Sim, é bom ter medo, mas não aquela dimensão... Então, é uma dimensão muito grande para esse aspecto das ameaças. Isso vem da pré-história, isso é evolutivo. O homem, quando dá para a história, tinha que ter uma explosão física muito grande para enfrentar os perigos. Ele saía para caçar. Ele se deparava animais muito grandes. Ele tinha três coisas para fazer. Ou ele enfrentava, ou ele congelava, que é uma das estratégias que o ser humano tem. Ou ele fugia. Então, a ansiedade nasceu dessa relação de luta ou fuga. Nesse momento, o corpo se prepara para isso, ou para fugir, ou para enfrentar. Essa preparação do corpo provoca todos esses sinais. Adrenalina, que aumenta a circulação sanguínea, que aumenta a sua pressão arterial, que faz com que o seu coração bata mais rápido. A sua temperatura do corpo sobe, e aí você passa a suar nas mãos, porque o equilíbrio que o cérebro procura é tipo assim. Ele está aumentando a temperatura, vamos hidratar esse sujeito. É por isso que esses sintomas aparecem. Mas, fundamentalmente, o pânico, e hoje a prevalência do pânico é 5% da população mundial. Mas em mulheres ou em homens? Não tem o TOC, mas em homens. O TOC é explicado como a função evolutiva do homem, em relação a essa coisa do homem ser o protetor. Então, ele tem que ter muito mais atenção. No pânico, ainda o índice de homens é maior do que de mulheres. Ah, no pânico. As coisas estão se emparelhando. A questão é o seguinte, 50% das pessoas que têm pânico hoje estão deprimidas também. A depressão acompanha. É um estado tão complicado que as pessoas começam a se entristecer por isso. As pessoas, na sua volta, são melhores do que você. O mundo ou o futuro está complicado, porque você acha que você não vai sair disso nunca. Hoje, o melhor tratamento é a ação combinada entre psicofarmacologia e terapia cognitivo-comportamental, então, quem é a primeira escolha para isso, porque nenhum desses transtornos... Quem não usa a questão da medicação, né? A medicação melhora muito, mas, na realidade, vai melhorar quando você entender o que é o pânico. E muitos pacientes... Hoje, a gente está usando a hipnose, que ajuda muito rapidamente a dar o retorno ao controle. A maior vulnerabilidade de um ansioso é perder o controle da situação. Quem é ansioso sabe o que é isso. Você está sempre tendo que controlar várias coisas. E o pânico é o quê? Uma perda de controle. Então, você quase que surta, porque é tipo assim, meu corpo está me aprontando alguma coisa e eu não sei o que fazer. Então, a terapia cognitivo-comportamental ensina você a entender o que é isso, ensina você a respirar corretamente, ensina você a relaxar, por quê? Relaxamento e ansiedade são totalmente incompatíveis. Se você aprender a relaxar, você não tem ataque do pânico. Então, boas sessões iniciais de relaxamento, de respiração diafragmática, conseguem esbater 100% de ataques do pânico. E a síndrome fica esbatida. Para quê? Para que a psicoterapia possa ensinar o paciente, psicoeducá-lo sobre o que ele tem. E é, terapêuticamente, extremamente importante o paciente saber o que ele tem. Tanto que o paciente diz assim, puxa, doutor, que viagem que é isso que eu tenho? Mas tem. Com certeza. A gente tem uma pergunta de um telespectador, Benomir. O Henrique de Sapucaia está perguntando se a síndrome do pânico pode ser desenvolvida por superproteção dos pais na infância. Pode. Porque a superproteção dos pais na infância provoca uma coisa muito complicada para o adulto ou para o adolescente, que é a falta de autonomia. Então, as pessoas que têm falta de autonomia têm uma tolerância muito baixa à frustração. Então, quando você está numa iminência de uma situação muito complicada, e vamos lá para a história é a mesma coisa, você está sem estratégia de enfrentar o que vai acontecer. Cognitivamente, você não sabe o que fazer. Fisiologicamente, o corpo alerta que aquilo é uma ameaça. E quando o cérebro lê a ameaça, o que ele faz? Ele te dá todos esses sinais de ansiedade. Então, é possível, sim, que crianças que forem muito superprotegidas e que têm pouca autonomia e que têm dificuldade de enfrentar situações novas, dificuldade de resolver problemas, e esses problemas se tornam ameaças maiores do que parecem, a iminência de um ataque de pânico é muito comum. Quais são os ataques mais comuns de pânico? O pessoal que está em casa se quer identificar, né, Benomir? O mais comum significa o seguinte, o pânico é o coroamento de uma crise de ansiedade. Você pode ter uma crise de ansiedade muito alta e não ter o pânico. O pânico, a gente diria hoje popularmente, é o top. É quando você perde o controle. Então, você pode, inclusive, congelar. O que é congelar? Os americanos chamam de freezing. É você estar em uma situação de perigo e não consegue dar um passo para frente e para trás. Você conhece isso. Crianças é muito comum. Crianças que caem uma bola no meio da rua, botam as duas mãos no ouvido e não conseguem ir para frente e para trás. É um recurso do ser humano de evitar que o predador te identifique. Só que o predador hoje não é mais um dinossauro, um elefante gigantesco. É a falta do dinheiro, é a dificuldade na escola, é a separação familiar, é a doença. Então, nós mudamos o espectro da avaliação da vida. Não é simplesmente da comida, da proteção e da reprodução. Mudou. E aí nos assustamos com o que temos pela frente. Vai caber a cada um avaliar de que forma aquilo é tão complicado ou não. Tu falaste aí do tratamento, que é a terapia cognitiva, junto com a questão da medicação. E tu falaste também, Menomi, sobre a respiração diafragmática, que ajuda muito quem tem esses ataques de pânico. Eu vou te pedir aqui, não sei se a gente pode ensinar para o pessoal que está em casa. Vou dizer como funciona. Nós nascemos, para você entender. Nós nascemos, você já viu uma criança recém-nascida, você vê que ela respira pela barriguinha. Então, nós nascemos respirando corretamente pelo diafragma. O dia a dia, o estresse, acaba provocando mudanças na respiração. E você começa a respirar pelo peito, que acaba provocando uma coisa chamada hiperventilação. Então, o que acontece? Nas primeiras sessões, ou na primeira, inclusive, quando a gente recebe um paciente com sintomas de ansiedade muito graves, a gente explica que a respiração diafragmática coloca oito vezes mais oxigênio para dentro da gente, oxigena muito mais o cérebro. Como é que funciona isso? Em vez de respirar pelo peito, você, pelo nariz, inspira, enche a barriga e seu abdômen de ar, segura a respiração por seis segundos e solta pela boca. Se eu fizer isso três, quatro vezes, é pouquíssimo tempo, de manhã à tarde e à noite, você melhora o seu sono, você diminui drasticamente a sua ansiedade e você pensa, que é uma coisa que relaxamento produz muito intensamente na gente. Com certeza. Benomir, muito obrigada pela presença aqui no programa. Adorei te receber novamente aqui. Igualmente. Sá, muito obrigada pela participação também. Obrigada. Bem, o TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã, quinta-feira, a gente se encontra com muito mais ainda para você. Um super beijo. E se perder o programa hoje, acessa lá que amanhã está na internet, tem reprise às 6h20 da manhã. E se inscreva no canal. Não, não. 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 Não.